Por entre flores Nasce a vida Sufocada por espinhos Em meio a dores Ela vem nos trazer Alegria e esperança E sobe o seu manto Nos acolher Como mãe que afaga o filho Nos braços Mais sublime amor Maria Maria Mãe do meu Senhor Destrói rancores Semeia união Amor e a paz Por entre os homens Dos pecadores Dos pecadores Amor e a esperança E sobe o seu manto Nos acolher Nos acolher Com mãe que afaga o filho Nos braços Jesus Com mais sublime Amor Maria Eu te amo Mãe do meu Senhor Amor e a esperança Amor e a esperança O amor